Chuva de granizo e vento forte assustam moradores de Anápolis. Previsão é que o tempo chuvoso continue até o dia 31 de dezembro. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. A chuva que caiu na tarde desta quinta-feira, 26, foi marcada por granizo em algumas partes de Anápolis. Na Vila Alexandrina, chamou a atenção dos moradores o som das pedrinhas de gelo batendo no telhado dos imóveis. O vento forte balançou os galhos das árvores e chegou a assustar quem acompanhava as cenas. Aqui no bairro caíram tantas pedrinhas de gelo que quase juntadas pareciam que nevou, afirma uma comerciante. O fenômeno meteorológico também foi observado no bairro Maracanã, parte do Cidade Jardim Inazopim. Confira os registros. Em tempo clima-tempo prevê chuva em Anápolis até 31 de janeiro. Nesse período, a máxima não deve ultrapassar os 30 graus Celsius. Já mínima deve oscilar entre 18 graus Celsius e 19 graus Celsius. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.